Muito boa noite, já começamos o Direto há alguns momentos, temos agora, já estamos, temos um Direto com esta Câmara GoPro para o Facebook, porque sabemos que é mais fácil, o pessoal está mais habituado ao Facebook e provavelmente para o Youtube ainda o pessoal não está habituado. Eu vou-me então aqui, entretanto, tem aqui o atual Presidente da Associação Globófila do Distrito do Faro, José Patrício, estou aqui a controlar, e sim são dois sons. Tenho o microfone já agora. Ora, é um agradecimento especial ao convite que a interessar o canal BL21, isto é em virtude do trabalho que nós andamos a fazer, foi na voz do Sr. António Carvalho, de Asas do Cerro, o convite endereçado para o canal BL21, vir aqui ao Algarve fazer um Direto, nomeadamente com as coletividades, nós estamos habituados com o Golden Race, não é? E também já andamos em Itavira, já andamos em alguns clombófilos, e é a primeira vez que nós estamos em um Direto a fazer uma chegada. Vamos estar amanhã em duas pombais em simultâneo, portanto, o simultâneo no Valência de Alcide, mas no meio fundo vamos estar em Asas do Cerro, e depois no Valência de Alcide, para não estar de costas, no Valência de Alcide vamos estar nos dois, mas presença pessoal aqui no Orsene Serpins, com controle à distância, Asas do Cerro. Muito bem, José Patrício, o Presidente da Associação Globófila do Distrito do Faro, boa noite. Temos aqui vários convidados, desde algumas coletividades, algumas coletividades aqui presentes do Berlavento Algarvio, não é? Sim? Berlavento Algarvio. Muito boa noite, diga. Certo. O Associação de Serpins vai ser o nosso medirador. Eu primeiro gostava de agradecer, primeiramente, a presença, durante a maioria aqui que está, as coletividades do Berlavento. Sim, sim. Estão quase todos. E esse microfone mais um bocadinho perto da boca, eu estou aqui, exatamente. Queria agradecer a presença das coletividades do Berlavento. Isto é uma coisa, primeiramente, o Direto é uma coisa, é a primeira vez que nós fazemos e é a primeira vez que nós estamos todos reunidos. Sim, sim. Queria agradecer a presença das coletividades todas que estão presentes. Eu vou usar ali para a pera da máquina. E do Presidente da Associação Globófila do Distrito do Faro. É com muito prazer que nós tenhamos este jantar, foi muito agradável, como a pessoa pode presenciar. E, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Muito bem. José Patrício, Valência de Alcide fala-se a nível nacional. Eu orgulho. Ah, antes de falar nisso, depois também podemos falar do assunto que até António Carvalho tocou ontem à noite. Nós temos ali o último vencedor do Algarve, Valência de Alcide, pensa em 2021. João Fortunato, que ali está, não é? Em que podemos falar um bocadinho, como António Carvalho nos explicou ontem à noite, disse que a vitória não foi muito conhecida a nível nacional, não é? Mas temos que saudar o João Fortunato, que ganhou exatamente, em 2021, foi o campeonato nacional de Valência de Alcide. O João Fortunato ganhou o primeiro distrital. Ah, o primeiro distrital. O primeiro nacional foi ganho por um colombófilo do Alé, a nível nacional. Mas devido àquela confusão que houve com aquele pombo de Setúbal, não se deu o real valor. Real valor? Sim, então houve exatamente aquela informação. Só coisas distintas. Pronto, podemos começar por aí, até que ponto é que realmente o Algarve, e nós sabemos e fomos conversando ao longo destes dias que a colombófilia está em crescimento, não é? No Algarve, a nível de qualidade, a nível de colombófilos sabemos que não é assim tão bem, não é? Mas que o Algarve está a ter uma outra notoriedade. Quer falar um bocadinho sobre isso e também, provavelmente, como é que são os preparativos mas o que é que aconteceu, exatamente como é que correu este Valência de Alcide, desde o incestamento e a concentração, que é uma prova que se fala a nível nacional. Mais um bocadinho próximo. Esta Valência de Alcide vai ser mais uma prova, uma prova, para mim pessoalmente, uma prova de fundo, grande fundo, e não vai ter, mais uma vez, o Algarve não vai ter grande notoriedade derivado a que as distâncias percorridas pelos nossos pomos não são iguais, nem não não são iguais às distâncias percorridas pelos pomos dos distritos. Está bem que nestas provas também os ventos, os ventos também mandam muito e pode ser que tenhamos a sorte de vir algum pomo para baixo, de modo a que possa fazer uma boa classificação nacional. Muito bem. Não sei se o Arseno Serpício quer fazer alguma observação sobre exatamente... Sim, eu queria lhe fazer uma pergunta. Já há alguns anos que não temos um presidente da Associação do Borlamento. Já tivemos? Tudo de lá para cá, vejo, pronto, o primeiro, já há alguns anos para cá. Como é que sentes, sendo do Borlamento, a presidente desta Associação? Não, isto é sempre um prazer que puderes apresentar as pessoas ao Algarve. Estando no Borlamento de Papos, gosto de, tenho todo o prazer de tentar fazer o melhor para que todos estejamos em igualdade de circunstâncias. Então, todos nós sabemos que o Algarve tem uma linha reta de ciclo, que nós não conseguimos fazer as provas do Norte-Sul, o único facto é que nós conseguimos fazer os fundos do Norte-Sul. Não conseguimos fazer as provas do Norte-Sul. Não existe uma igualdade para todos os concorrentes, Barlavento, Sotavento e Centro. Não existe uma igualdade. Assim com o Norte-Sul, sim, conseguimos fazer uma igualdade e tem-se vindo de mostrar isso, que os Pombos têm feito umas médias muito iguais em todo o distrito. Continuamos a perder, sim, nas provas de fundo, temos que, obrigatoriamente, nos encostar a leste e não é totalmente ainda do agrado de quem está na Associação, meu e das outras pessoas todas que lá estão. Microfone à beira da boca. É isso, não é? Marco Paulo. Mas, havendo uma mudança, tu achas que isso seria aceito, eu não digo pelos Rombófilos do Barlavento, mas pela maioria dos Rombófilos do Centro e do Sotavento? É só ter restante. Não ter restante, não. Simplesmente não pergunto, é o normal. Mas só te peço até ponto de vista. A minha maneira de ver a situação é que nós vamos muitos anos a fazer provas de leste, a dar sempre muito valor aos pomos do Sotavento, do Centro, e o Barlavento nunca teve com o Bófilos, coisa que nestes últimos dois anos tem vindo a aparecer, dois, três anos tem vindo a aparecer com o Bófilos do Barlavento. Exato. E mostra-se a igualdade que neste momento existe em termos de Sotas, em termos dos ventos, pois umas semanas, uns são mais beneficiados, outros são menos beneficiados e aí não podemos fazer nada. mas o que nós lutamos é para que cada vez mais exista uma igualdade entre todos os sócios nesta linha reta que nós temos de 120 km. A gente debateu assim em termos de... direção com o Rui Amida que éramos contra o Valência isso porque porque todos os campeonatos que foram modificados na Associação derivado ao Valência e a partir daí deixamos a tal situação só que continuamos com a tal dependência do Valência para São Príncipe estamos a fazer só para depois fazermos a Valência não queremos de fundo continuamos a ser prejudicados eu continuo uma coisa mandei a Valência agora porque tinha lá um pomo de testeio nunca tinha mandado a Valência acho que não gosto e já disse isso em Congresso por causa disso o meu amigo você tem o meu amigo, desculpe lá quando eu acabar de falar você pode cuidar de mim dar a sua opinião está bem? muito obrigado mas não estou voltando a falar no Valência há dois Valências há dois Valências o Valência é o Valência normal e isso só um momento em baixo eu vou passar um momento em baixo é o que está nos concursos há dois tipos o Valência é só para a associação e o Valência Nacional e isto basta vocês irem ver no Valência no Nacional este Valência nós não precisamos fazer concursos por causa do Valência nem precisamos mudar calendário porque o Valência Nacional o que basta vocês ir às classificações o Barlavente marca sempre pombos porque os pombos voam para cima e depois descem e o marcamos sempre só e é o que dizia eu já fui dois anos seguidos o melhor combo foi o Valência Nacional já fui o segundo melhor combo foi a nível do Algarve já um ano passado vamos voltar um ano passado fiz o 22 distrital e outras pessoas do Parlamento marcaram bem portanto o Valência Nacional é uma prova que deve continuar a ser e nós não temos que fazer concursos por causa do Valência Nacional agora se for o Valência só por o Algarve aí sim vêm todos por baixo e é isto que acontece portanto o calendário está a ser feito o fundo não tem que nada ser feito em função do Valência isto que estou aqui a dizer é que está escrito vocês vêm vocês sabem perfeitamente o ano passado marcamos muito bem o Valência o Parlamento não tem causa o Valência Nacional é uma classe que tem que continuar a ser feita sempre e nós não tem que contar qual é o problema ninguém mandava pombos ninguém mandava pombos se ninguém escuta não contasse ninguém mandava pombos segundo é segundo a teoria que devemos fazer a nível de novo vocês podem dizer uma ou duas coisas diferentes mas vai dar outra coisa mas o que eu estou a dizer é que o Valência Nacional é próprio que pode continuar a ser feita nós aqui no Algarve temos sempre dificuldades por causa da massa dos pombos os pombos vão em banco e vão sempre arrastados esse é que é o problema e os ventos também contam com isso mas o Valência Nacional volto a dizer que o Parlamento é bom e basta ir em várias classificações mas é ó ó Vasco já ganhou ó Vasco ó Vasco mas num campeonato de fundo como interessa ser bom numa prova para o Parlamento se as outras me prejudicam é só ao ao Parlamento não calma não não porque a gente está a fazer a origem toda para o Valência ou seja estão a rodar tudo para este lado não não calma aí calma o meu racino é a seguinte estamos a rodar sempre neste sentido por causa do Valência certo não desculpa lá estamos ou não estamos não este ano não o calendário não é este estamos a fazer isto onde é que é a maioria dos concursos qual foi o calendário a melhor linha para o Barlavento e para o Algarve toda olá a melhor linha é a nível norte é para todos já estou a falar para o Barlavento a linha de Soria e a Alcoleia é a melhor linha para o Algarve e basta ir ver o grado foi campeão com essa linha de pão pronto então temos os ventos existentes nas provas mas a situação a situação mais correta é a norte ou não é? claro será a norte mas a gente o que é que estamos a fazer por causa do quê? mas não é lá Corunhas está bem não é assim mas o que é que estamos a fazer por aqui? a coisa mais correta é a norte estamos a fazer por causa do Valência opa façam o Valência para mim e aquilo que eu fiz na federação façam o Valência obsolescional de fundo para o Algarve ninguém manda ninguém manda não tens pessoas a mandar não tens ninguém se não for obrigatório ninguém manda é a minha opinião é essa ninguém manda não sei se ele quer acrescentar alguma coisa mas tu a norte não consegues ir o pior concurso que aconteceu no Algarve nos últimos anos chamava-se Lá Coru é o concurso da norte é o pior concurso há aqui poucos que tenham voto lá a Coru mas eu fui durante muitos anos mas eu fui o concurso mais duro que existe tu sabes bem disso tinha essa política juntava-lá que é a nossa essa é a lá isso exatamente isto aqui não vai ser duro ou ser estar sempre mal tempo vai atualmente quem manda nisto é a federação espanhola ponto final eles é que comandam claro de Madrid para cima para norte é completamente difícil de soltar de Madrid para cima restringiram muitos sítios já se pode soltar a qualquer lado mas a linha de Valência não interessa para o Algarve os concursos estão de um calendário e tiveram a prova disso os anos que fizeram foi uma desgraça agora por exemplo agora um exemplo tu vejas a polícia libérica tiras de Madrid para cima lá é a linha que te fica sim tens de vir para baixo o problema é mesmo isso a gente por exemplo na prova de regana nunca na vida o Algarve quis ir para regana mas tu não tinhas outra possibilidade se não vir para baixo para cima não podias ir o cara estava proibido a gripe das aves das aves é complicado nós percebemos que estamos lá dentro percebemos sempre com foco o que os colófobos querem dizer e é razão o calendário como tu sabe foi feito para puxar os pombos para cima e eu concordo com isso é o calendário que eu concordo o que aconteceu à primeira prova que tivemos naquela zona em Pura Parquena sim sim mas a linha a linha tem a linha a linha do calendário mas volta a dizer está correto o que a sessão fez do meu ponto de vista porque criaram as linhas no mapa a norte e fizeram o voo livre as clássicas para quem quiser treinar a Valência isso para beneficiar o pombo algravio em relação aos outros pontos aí está correto não houve possibilidade de o fazer eu acho que foi bom nós tínhamos o caminhão preparado para o fazer agora pergunto-te quantos se inscreveram quantos quiseram fazer foi o que o senhor baixo disse se a prova de Valência não for obrigatória ninguém manda mas vamos pôr vamos pôr Valência igual a uma Barcelona comandam quatro ou cinco ou seis aqueles pomos que andam ali por casa a ver se realmente eles marcam ou não naquelas provas vão deixar uma carteira com o professor o senhor e dois é isso quando os cobradores contatos como se disser o grande destino tem pomos sempre foi esse e se tem nove que sempre convivizamos que os pomos do outro são os coronários as oportunidades em termos em termos da associação todas as oportunidades foram criadas para quem quiser seleste para quem quiser o norte para quem quiser treinar pomos extra para velocidade para meio fundo ou mesmo um pouco de apontos para começá-los a pôr agora daqui para a frente para o final da campanha apontos que tiveram parados todas essas oportunidades apareceram quantos quantos aproveitaram essa é a pergunta quantos aproveitaram muito poucos muito poucos portanto acho que em termos de associação é pá porquê eu também não sei estou a pôr a pergunta no ar isso tem o porquê temos de perguntar às pessoas que não quiseram inscrever eu por exemplo inscrevi portanto eu não posso dizer um porquê nós na sociedade padrão também tivemos uma boa de lá e só não mandamos à segunda vez essa pergunta já estamos a falar já estamos a falar da clássica a clássica vamos lá ver nós para fazer uma clássica temos por um carro a andar um caminhão a andar temos de ter dois motoristas temos de ter um caminhão temos de fazer recolha temos de fazer entregas tudo isso tem um custo tudo isso tem um custo porque se nós pudéssemos oferecer aos sócios para fazerem a almada nós oferecíamos daí depois não é um carragem dois carros não existe essa hipótese agora pela falta talvez de os pombos contarem para alguma coisa não ser só mais um voo livre se houvesse nem que fosse mas isso é a columbofilia pura que muita gente hoje em dia não subscreve se muita gente já não quer mandar a Valência normalmente muita gente não iria mandar lá isso é o isso é o normal se tu pensares que para a associação a nível de custos representa nada ou pouco nada tu agarrares e dares um incentivo qualquer de existir efetivamente um concurso nem que fosse só fazer resultados para as pessoas verem ok o meu ficou aqui porque muita gente concorre para isso não é só mandar a pompa ele ir e voltar a pessoa só agarrar e tu teres resultados teres um proveito qualquer daquilo que fizeste o que está a dizer é nós criarmos nós criarmos um voo de leste para para supostamente treinar pomos para um treino para mas que desse classificação desse classificação não precisava dar prémios eu até acho que nem precisava dar prémios mas dava classificação só para as pessoas dizerem ok tenho mais este no palmarés porque o facto de ter mais alguma coisa no palmarés para muita gente faz diferença podem não marcarem mais nada mas se tiverem mais aquilo mais qualquer coisa para é um incentivo a custo praticamente zero para a associação mas que se calhar por exemplo com patrocínios vocês têm uma noção da entrada desta direção desta associação foi acima do joelho não é por aí vocês o que fizeram está muito bem feito isto não é uma crítica destrutiva é uma crítica construtiva por um ano que vem de certeza há dúvida que toda a gente vai fazer melhor a gente sabe que temos conhecimento disso ou seja isto é uma entrada mesmo no início de campanha tivemos que criar um calendário tivemos que parar a situação não tivemos hipótese mas essa parte foi muito bem entendida este ano foi difícil mas para o ano que vem vai melhorar garantidamente claro que sim obviamente essa é a intenção portanto isto é o ano 1 o ano 1 normalmente toda a gente diz que é que ele não é uma conta para nada que é o ano 0 e a partir daqui é aprender claro que sim aqui é aprender nós já se sabe como não fazer a partir de agora é melhorar só para matar o assunto Valência para começar eu acho que e a verdade é esta porque eu estava a falar do Valência aqui a gente só somos obrigados a Valência ponte se a gente não faz a Valência não há provas nesse 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 de semana era bom que a gente pudéssemos não a associação qualquer associação não ir a Valência e puder fazer o que não podemos logo tem que estar no no calendário mas eu acho que acho que acho que vocês não estavam em sintonia o Vasco estava a falar de uma forma e o Zé Arturo estava a falar de outra forma eu compreendo a forma como o Vasco estava a falar mas também compreendo a tua acho que vocês não estavam sintonizados um com o outro ele estava a falar diferente daquilo que estavas a falar temos de ter uma nacional existe uma nacional e essa tem com a timor e que aquela que foi feita o ano passado no calendário foi um erro foi um tiro no pé basicamente foi isso o que disse e a esquerda com muitos esperamos bem que sim não vão vir para baixo e isso basta entender os os um concurso de todos de Valência Nacional e vem isso está lá na zoe toda está lá escarrapa chato posso fazer uma pergunta ao nosso presidente da sessão eu não sou mais ninguém mas as coisas que eu sinto eu acho que a solta de há 15 dias de fundo para mim foi uma vergonha enorme 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 eu perdi muitos pomos como todos perderam mas eu perdi mais de todos pomos com provas dadas e aquilo que eu vi foi uma vergonha quem é que autorizou saltar esses pomos com aquele tempo que estava ali não se ria eu quero saber como você como presidente quem é que tem a autorização para fazer uma vida de quebra eu estive a ver um vídeo e sei que alguém falou comigo que tiveram hora e meia sem sair de lado não foram duas horas duas horas duas horas sem sair de lado mas é assim quem autorizou a solta quem autorizou a solta e quem autoriza todas as soltas é sempre o presidente da associação que é o responsável por tudo portanto eu fui eu ponto número 2 qual foi a média que o seu primeiro pomo fez? qual foi? sim sei lá não me recordo não me recordo sim se calhar é um pomo que fez caso uma média de 1200 também uma para o outro não é uma média assim tão má com pomos a voar uma hora e meia à volta do camião epá então os pomos devem ter feito uma média de 1400 1500 mas que os lá me recordo é reta mas há pomos que saiam melhor que outros conseguiram só rentar mas a maioria dos pomos ficaram lá não isso é mentira pronto quem disse sem ganho olha basta escuta e para isso e para isso a associação neste momento decidiu que os filmes em vez de começarem até 30 40 50 segundos vão passar até 3 a 5 minutos o tempo que eu vi acabou o vídeo e eles estavam lá ainda para que esse tipo de dúvidas deixem de existir é a minha opinião o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo o vídeo teve 50 segundos o vídeo teve 50 segundos os pomos assim torçam nele agora tem 8, 9, 10 horas para soltar os pomos os pomos e o problema é se orientarem depois de se orientarem e abalarem pronto não tem problema de apanhar a maior tempo por isso é que a gente às vezes perde mais pomos a gente quer pomos para provas de porrada ninguém tem pomos agora para provas de porrada sim está bom sim está bom não é só pomos de sal limpo na minha opinião tu sabes bem melhor do que eu tu sabes bem melhor do que eu não é não é porque é pomos é também na outra vez perdiam-se pomos é na outra vez perdiam-se pomos na prova de fundo e atualmente não tenho pomos para fundo não é mas ó João eu vou te responder é o bom é o bom eu vou te responder eu vou te responder eu vou te responder para que para que para que que tenhas uma ideia tenhas uma ideia melhor do que a minha é assim os pomos foram soltos os pomos foram soltos pomos com 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 sempre em contato com o coordenador de soltos na sessão sim o tempo vinha a correr o tempo vinha a correr de cima para baixo de cima para baixo e os nossos pomos quando foram soltos na hora foram soltos até apanharem mau tempo que ainda faltava cerca de uma hora e um quarto uma hora uma hora e um quarto até apanharem mau tempo os nossos pomos não foram soltos pelo mau tempo não foram não foram digo-te mais os pomos a mim digo-te mais os pomos a mim que me faltaram a mim e os que me faltaram foram verticales como eu tive mandado a mim a dizer da austrela para cima então agora diz-me tu se os nossos pomos são soltos sozinhos para virem para o algarve de requena como é que os nossos pomos vão parar austrela para cima eu só sei até agora não me comunico é pá pois isso é culpa das pessoas se alguém tiver os pomos e comprovas dada a linha de prata a linha de bronze e a jogadora pode acontecer estás tu a dizer mas é assim tu tens tu tens muito mais anjo do que eu tenho muitos mais anjo do que eu e quantas vezes soltares tu os pomos que pensavas que o tempo estava muito bom e 50, 60, 100 km à frente apanharam o que apanharam quantas vezes quantas vezes quantas vezes o pomo a sensação tem que ter celulito não João visibilidade visibilidade agora não é o meu voe ou o meu o pomo não consegue só evitar mas tiveram 50 minutos 50 segundos porque é que esta teoria vou meter-me lá a morte vamos ao ponto que ainda agora iniciais antigamente quando os pomos iam no comboio nem se interessa e a gente recebia os pomos não se recebia eu nesse tempo ainda não mandava pomos mas sei recebia-se mas se recebia a gente não tem pomos agora para isso porque estão às paras olha está lá uma nuvena solta não é não é acho que estava a dizer que os pomos tiveram uma saída difícil dizeste que os pomos tiveram uma saída difícil mas espera aí se o vídeo tem 50 segundos se o vídeo tem 50 segundos porque toda a gente diz que os pomos tiveram lá uma hora ou meia hora mas porquê que dizem se há um vídeo de 50 segundos só há 4 pessoas podem dizer os pomos saíram tal e não saíram é os dois motoristas do Algarve e os dois motoristas de Beja e tanto uns como outros disseram que os pomos orientaram-se e abalaram até porque é que os Beja não saltaram o quê? porque o Tebe é Beja estava a levantar mal é para disto e até porque é para soltar o Beja e até vinha para baixo e até porque os pomos iam apanhar os pomos e iam apanhar a linha de Cidade Real os nossos não os nossos vêm mais abaixo Cidade Real se tu for lhes ver no dia era onde é que estava pior por isso é que Beja não saltou tu não sabes porque não estás nos coordenadores de solta mas quem está lá sabe os coordenadores de Beja disseram basta dizer é uma coisa eu não estou dentro para saber não é mas não ponham filmagens que é para não dar ideia João é assim essas filmagens é vergonhosa desculpa lá é vergonhosa é vergonhosa a partir de hoje a apresentação de Cláudio deixa por as filmagens e vocês sabem sempre o tempo está bom e está ótimo para soltar o grande problema que existe nestas nossas conversas hoje em dia o grande problema que existe o grande problema que existe nestas conversas hoje em dia é que existe uma transparência mostramos tudo o que é bom e o que é mal existe uma situação esta semana passada no Algarve que ninguém sabia ninguém sabia e foi a associação que pôs à frente a dizer o que é que se tinha passado e que hoje tu continuas sem saber o que aconteceu continuas sem saber o que aconteceu mas aconteceu portanto o problema da associação poderá ser de manter a transparência mas eu também não eu também não estou a criticar ninguém não não tu estás a criticar uma coisa não estás a dizer a mim que os teus povos levaram um de hora e meia à volta do caminhão para sair lá quem te disse isso não corresponde minimamente à verdade foi a informação que eu tive não corresponde minimamente à verdade portanto João do dia da prova os pomos vão chegando mal e vão criando mitos espera espera toda a gente perdeu o pomo e vai-se continuar a perder no fundo mas da mesma forma temos que admitir temos que admitir muitos sócios aqui que presentam dizem vocês pais chegais só soltam os pomos com provas para dar para os pomos de lado de leque também é verdade ou seja não consegue a associação nunca em mais em tempo algum agradar a uns e a outros nunca na vida esta prova é que é a décima quarta décima quinta tem corrido tudo bem cada um trata-lhe de maneira de sábio João João há uma coisa João há uma coisa muito importante que tens escuta espera 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 João espera desculpa lá há uma coisa muito importante que tens ter consciência no sítio no sítio onde estão os teus pomos estão os melos e os teus da gente da associação quando se pede para soltar os pomos eu sei se vai correr dentro vai se ver a mão escuta lá uma coisa tu queres queres começar sem que tu a ter uma responsabilidade se todos os pomos do Algarve se serem soltos todas as semanas não 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 sabia como é que era soltar pomos e agora é os motoristas é os motoristas hoje em dia hoje em dia esta associação teve a oportunidade de ir à procura de que todos te soltas não tenham pomos nem se sabem o que é um pomo mas isso é mau ah mas é o que a gente fez ah então isso é mau antigamente eu tive eu tive no distrito de Setúbal tínhamos um indivíduo que era Klumbov e ele que era o Mosquita ele ia sempre lá ele mas eram todas bem não é parte delas todas bem todas bem porque ele era com um modo de saber o que é que o pomo era não é um gajo que nunca teve pomos é para estar mais ou menos rua ó João João olha eu vou-te dizer assim os coordenadores de solta tanto um como outro como outro têm pomos estão lá aqueles caminhões porque eu não acho que nenhum que vinha lá só se for agora só motoristas os coordenadores de solta não vão esconder o caminhão um dos motoristas sabe tanto ou mais como muitos Klumbov e igual eu já agora queria fazer aqui uma chamada de atenção já agora sobre a problemática aqui das vossas soltas pronto eu devia dar reportagens que eu faço que eu vou lidando com alguns coordenadores de soltas não é e eles realmente dizem que aqui eles estão preparados para ajudá-los são exatamente os caminhonistas os motoristas agora provavelmente deve haver algumas associações é que os motoristas não há pouco tempo não sei se é o caso mas o facto é que os motoristas são uma grande ajuda para os coordenadores das soltas e claro pronto tu estavas aqui dizer que o vídeo estava explicado de uma forma eles explicaram o que é que terá acontecido as informações as informações não são dadas todas não é mas nós também vamos para um sítio e muitas vezes acontece a temperatura é uma coisa passado 5 minutos acontece outra que nem sequer o EPMA acerta nas provisões não é não sei é assim ainda não foi há muito tempo fizemos uma solta de velocidade montal sabiam que estava lá na voeira e continuam lá estavam na voeira e eles ficam lá à espera para soltar os pomos às 10h30 da manhã se está lá se é uma zona que é de na voeira porque é que não vão mais para o lado porque é que não estamos à espera que os pomos saiam às 11h da manhã então e para fazer para fazer os 200km 260km os pomos não podem ser soltos às 10h30 da manhã é pá é tua opinião ou é minha opinião é pá se me dissesse a mim que nós tivemos à espera que a associação esteve à espera para soltar às 10h30 da manhã uma prova uma prova uma prova de meio fundo ou uma prova de fundo é pá agora uma prova de 260km é pá acho que acho que acho que acho que não é acho que não é nas provas de velocidade que a gente tenha que ir buscar esse tipo de situações é o que pode o que pode existir aqui mas escuta lá ó João ó João lá a ver tu chegas a um sítio o dia nasce às 7h30 da manhã pera pera mas pera não não tu estás a falar agora também vou te dizer o dia nasce às 7h30 da manhã certo pronto e tu e tu e tu tens tudo preparado para soltares os pontos tudo tudo tens o noveiro mas tens o caminhão todo preparado e tu às 8h dizes assim é pá não vamos embora daqui vamos soltar ao outro lado e mudas 30km para o lado em vez de soltares às 10h30 vais soltar às 11h30 porque tens que montar o caminhão todo tens que sair com o caminhão tens para chegar ao sítio tens que montar o caminhão todo outra vez para soltar os pontos é pá acho que a opção de ter ficado no mesmo sítio é capaz de não ser a pior agora se me disseres a mim amanhã em Vila Real chegas lá às 6h e tal da manhã o tempo está mal aí sim muda logo de sítio estás a perceber estás a ver a diferença e a solta na véspera na véspera é inédito as pessoas criticaram eu dei os parabéns porquê e pá a solta porquê agora faço-lhe uma pergunta a qualquer um que está aqui na sala todos têm pombos a hora que a solta foi mudada algum de vocês ia tratar de maneira diferente ou mandar outros pombos obrigado obrigado parte não e foi o que eu disse ao professor António quando ele me perguntou que foi na altura que se soube nós estávamos a ajustar os pombos me perguntou já sabe já sabe da alteração eu disse eu disse que seja para ver os pombos João quantos quilómetros iam fazer os teus pombos de Vila Real quantos quilómetros iam fazer os teus pombos de Vila Real quantos quilómetros quantos quilómetros vão fazer os teus pombos amanhã no sítio onde nós vamos qual é a diferença vocês estão de parabéns estão de parabéns aquele microfone que estava no Teatro que ele fala bem agora agora existe 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 uma opção uma opção de mudar de mudar porque vemos que não temos condições de soltar pombos em Vila Real até às 10 e meia 11 horas da manhã e o que vai acontecer à manhã e o que vai acontecer à manhã e a falência às 6 e meia e depois era um coptel e o Vila Real ao mesmo tempo e mas atenção mas atenção eu queria dizer alguma coisa se fosse nas redes sociais fosse onde fosse poderia dizer alguma coisa se existisse uma diferença muito grande quilombo ou se tivesse mudado completamente a linha aos pombos agora dizer por dizer já estão em estar os pombos e agora agora é que me informam que vou mudar o fígado a solta isso não faz diferença isso não faz diferença e na sexta-feira à noite recebias uma mensagem a dizer por motivos de mau tempo sábado o concurso vai passar para domingo tantos quilómetros e normalmente mudavam 70 80 100 quilómetros e mudavam zona e hoje vocês estão a pagar um bocadinho essa fatura quer dizer eles à sexta-feira não mas sim é aconteceu muitas vezes aconteceu aconteceu concursos de fundo mas isso é uma coisa de conhecimento público qualquer um de nós que aqui está sabe sabe funcionou assim funcionou funcionou assim agora e é verdade a querer não é maior o que faz aqui ser agora agora estarem pura e simplesmente tu não sabes qual é a sensação que eu me toco agora estarem pura e simplesmente a querer criticar só por criticar não porque viram em algum sítio que alguém possa ter criticado mas a reação das pessoas é essa eu acho que vocês tiveram uma boa atitude se não têm condições não vai prejudicar absolutamente ninguém ninguém o que é tão preocupado é por exemplo amanhã o concurso de Valência se não soltarem os pombos porque para o norte não traem condições aí é que eu vou ficar preocupado os pombos têm que ir para a rua é igual para todos e aí é que eu vou ficar muito preocupado aí peço imensa desculpa mas é uma coisa que a associação de Faro não pode eu sei disso eu sei disso aí é que eu vou ficar preocupado isso que vocês tomaram a atitude é correta tudo que é para a melhoria dos pombos é sempre de louvar agora amanhã no Valência Nacional é que eu vou ficar preocupado eu para mim acabava o Valência Nacional não o Valência Nacional para mim acabava o que eu também o Valência Nacional todo acabava João uma prova nacional tens de ter sempre é pá mas não é verdade por muito não é verdade mas isto não é verdade não há nenhum há uns anos atrás há uns anos atrás tu te recordas também foi feita uma prova nacional foi Casa Blanca foi Casa Blanca pronto ganhou pronto que é que do Algarve que é que do Algarve não gostou de Casa Blanca o Papo Xê gostou o Papo Xê gostou ganhou o primeiro é é é é é é é é não isso foi no barco foi no barco foi no barco agora sabe o que é João ou seja os pomos vão ser soltos no sítio toda a gente sabe que não existe uma igualdade os teus pomos amanhã vão fazer 700 e muitos quilómetros está muito afastado e há outros há outros distritos não fala fala e há outros distritos que vão fazer 400 e qualquer coisa 500 fazem uma prova de meio fundo eles vão eles vão fazer eles vão fazer uma nacional com uma média com uma distância de meio fundo isso isso aí é que não está correto isso não está correto agora agora dizes assim arranja alternativa já estás em Valência já encostaste o máximo que consegues encostar à ponta agora qual é a alternativa qual é a alternativa isto é isto está depois para dar a solução para ser o 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 a gente obviamente queríamos ter uma outra nacional Não, mas e para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, ele está a falar comigo sobre isso por... É pá, ainda cheguei aqui não há um ano. Vai dizer que é uma coisa vergonhosa? Parece que é que teria alguma coisa. E quem tirou o dinheiro? Quem que lá estava na altura? Era o Costa ou era o outro que estava na altura? É pá, então vê lá quem que lá estava na altura, vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. Não, não, vai lá falar com ele. Vamos mudar de assunto, exatamente. Já tínhamos estado aqui a conversar já, para tentar mudar um bocadinho de assunto. E pronto, é uma alternativa que nós temos que ver, porque é assim, eu tinha o dito. Quero que andamos, quer não, numa situação de solta, as coisas são necessárias, não é? O coordenador, porque o coordenador não está no sítio, não é? E os motoristas são pessoas importantes porque já fazem o trabalho. Não sei se acontece aqui, porque às vezes muda-se motorista e às vezes pode a experiência realmente não estar assimilada pelos motoristas. Mas o motorista que anda há muito tempo no terreno, não haja dúvidas que são dos melhores informadores. E há coordenadores soltos que me dizem a mim que se não forem os motoristas, o meu trabalho não é... Pronto, isso é uma situação... Os olhos dos coordenadores são os motoristas. Exatamente. E depois, há aquela particularidade que a gente está ali no terreno e de momento para o outro, não é? Eu estou lá em cima no norte e ainda no... Eu penso que foi há dois anos uma solta aqui de paderna. Houve alguém aqui, até foi o Carlos Luís dos Olas, que me ligou, estava a fazer um direto. Oh, Sra. António, olha que eu estive lá a ver na solta de paderna. O tempo estava bom, estava lisinho, os pomos andaram lá meia hora, não sei... Ninguém sabe o que é que aconteceu. Os pomos andaram lá meia hora à volta do caminhão e o tempo... Calma, o novo e no Boeiro estava há bom tempo. Portanto, há sintas situações que muitas vezes acontecem, que nos precedem, não é? Claro. É impossível. Tem treinos que a gente vai nos fazer, depois isso pode acontecer. Exatamente. Eu tenho um amigo que foi fazer um treino de 40 quilómetros, soltou os baixos primeiros com as fêmeas e passando a hora e meia cresceu o primeiro baixo. Com as fêmeas todas já em casa, soltas 20 minutos depois, quase. Muito bem. Às vezes há soltas também de algumas associações que soltam os pomos das provas e depois, logo a seguir, soltam os de treino e os de treino chegam primeiro que hoje a 10 ou 15 quilómetros de distância, acontece. Agora vamos mudar então de assunto. Há um bocadinho vinhamos a falar com um clomófilo. Ele depois pode, ele está aqui, ele pode expressar. Devido ao calor, eu ontem tive essa experiência, quando fiz a viagem de Ponto de Sur até aqui, até ao Algarve, sei exatamente o que é apanhar sol, sol o dia todo dentro do carro, não é? E ainda por cima não tenho ar-condicionado. Tem que ter que nos disparar quietos. Exatamente, o meu carro não tem ar-condicionado e provavelmente os pomos lá em cima também não têm ar-condicionado. E muitas das vezes fala-se que realmente os pomos do Norte passam maior dureza ou têm maiores adversidades que o pomo do Sul. Mas agora chega a uma conclusão que é assim, acho que o pior inimigo dos pombos, nós poderemos ver o novoeiro e provavelmente o calor, não é? Não sei se vocês querem falar um bocadinho. Ainda o calor. Não sei se vocês querem falar um bocadinho aqui para desmistificar um bocadinho aquela aqui entre o Norte e o Sul, porque o Norte é que somos piores, porque é o vento, é chuva, é frio, não sei o que, e vocês aqui também têm a adversidade. Aqui, em relação aos pomos que vão do Sul para o Norte, os pomos apanham o dito calor do Alentejo no início, apanham 20, 25, no máximo. Nós apanhamos quando os pomos estão a chegar os 40, os 35, 40 graus no Alentejo. E, exatamente, é Sevilha. E por isso estar a dizer... É diferente. É? Exato, exato, os nossos apanham sempre com muito mais calor. Exatamente. Os pomos do Norte, embora apanham calor em Espanha, mas depois caminham para uma parte mais fresca. É o calor. A chuva não mata os pomos, quem mata é o calor. 200 metros. 200 metros. Eu vou-te contar uma história do que aconteceu num fundo. Aqui com o Pombal, onde o Zé concorre ali é em Boliqueimo. E uma prova, é para a salverde da alcooleia, uma coisa para aí assim. E o vizinho atrás está uma piscina. 200 metros de diferença do Pombalo, o pombo foi encontrado morto na piscina. Não chegou ao Pombalo, foi à piscina do vizinho. E isto ainda na hora de constatação, não é? O vizinho foi lá dizer que a questão do calor é evidente a desatrasação dos pomos. Já tive pomos, dia assim de vista, lá até ficado e veio no outro dia. E no outro dia está morto no Pombalo. E às vezes acontece a chegar... Tu não consegues... Bebem, bebem, bebem água e não só... E às vezes nem conseguem fazer isso. E não se consegue recuperar um pombo nessa situação. É só a diferença é essa. Por isso... Há pedaço em conversa, José. Por isso, por isso, é que nós devemos começar mais cedo. Temos que ponderar sempre a essa situação. Já como fui dirigente da Associação e de outras coisas, ponderar sempre a situação. E nunca, muitas vezes, nos autorizaram a fazer provas mais cedo, por causa dos não sei quantos, para dar-lhes ao ninho, as desculpas todas que têm. Mas nós aqui devemos começar mais cedo. É tudo bem, ouve lá, ouve lá. Eu concordo, concordo com essa situação toda. O mais cedo possível. E pronto, se deixar as provas para a velocidade de duas ou três para o fim, tudo bem, corretamente, corretamente. Eu não estou a dizer que considero isso tudo certo. Atualmente, a Federação não permite começar mais cedo. Então teríamos que fazer dubradinhas, mais dubradinhas para... Agora, o Algarve, a partir de junho, vai ter aí... E o Algarve, a partir de junho. Quando eu posso terminar, eu tenho consciência que normalmente o calendário não acabava em junho. Acabava em junho. Julho. Este ano acaba em junho. Já se reduzeram quase três semanas. Sim, sim. E não conseguimos reduzir mais, porque não temos também autorização para começar mais cedo. Neste momento, temos que começar a consciencializar a Federação. Sabes que existe uma altura após recensementes, existe uma data após recensementes, existe uma data para a designação dos povos. Tudo isso implica que não consigamos, de maneira nenhuma, começar mais cedo. E também é por causa da caça. Fazer as últimas velocidades. Não sei. As últimas provas seriam em velocidade. Nós, este ano, vamos acabar. Vamos acabar em... Data de junho mesmo? É meia, é meia, é meia. Meio de junho. Vamos acabar em meiares de junho com três provas. Uma para terminar o campeonato de velocidade, uma para terminar o campeonato de meio fundo e uma para terminar o campeonato de fundo. Ao contrário, ao revés. Tu acabas, a última prova de fundo é dia 3 de junho. Fazes fundo, meio fundo e velocidade e acabas. Depois de nós fazermos uma prova deste equilíbrio de Milano de Alepo, em julho, ao finais de julho, e outra coisa é que fazemos logo no início de julho. Vamos ter uma temperatura um bocadinho melhor. Mas também tens de ter consciência que este abril que nós tivemos, também foi um abril fora do normal. Quem é que diz a ti, quem é que diz a ti, quem é que diz a ti, não será uma coisa fora do normal também. Agora, o que nós fizemos foi terminar uma campanha a 15 de junho, quando normalmente acabavas quase. Acabavas no fim de semana de Barcelona. Acabavas no fim de semana de junho. Outra coisa que fizemos foi deixar uma semana em vazio, para que os sócios que querem enviar a Barcelona, tenham duas semanas basicamente para preparar os pomos para Barcelona. Quem quiser, manda-me para o meu. Alguém quer fazer mais algumas perguntas? Espera aí só um momento. Nós temos 27 concursos e 18 semanas. Isso é que eu tenho de saudade. Porque o problema que está aqui é um problema mais profundo. Isto não há condições, na minha opinião, para concorrer para o campeonato de geral. Não havia de ser obrigatório. Há uns anos nós tivemos aqui um calendário que era 9, 9, 9. 18 semanas. Eu ia indicá-lo para o Algarve. Eu só tinha de vagar para mandar a velocidade. Manda a velocidade, ou manda-me a fundo, ou manda a fundo. E acabou o campeonato de geral. Nessa altura, o Sato quer ser na realidade. Tu mandavas nova velocidade, novo fundo e novo movimento. Sim, mas quem queria, mandava. Ou seja, tinhas os teus pontos. Sim, os teus 45 pontos, 50 pontos, na altura do Algarve. Todas as semanas, a Zé Redi. Eu sei disso. Mas isso era para quem queria? Durante 9 semanas seguidas. Porque foi a primeira vez... Mas, oh Patrícia, eu sei disso. Eu sei disso. Mas foi a primeira vez que se fez. Em vez de ter os 40 pontos profundos, calhar tinhas que ter 80. Mas isso é uma questão de educação dos combofos. Não eram obrigados a mandar. Não havia campeonato de geral. Não existia campeonato de geral. Não eras obrigado a mandar. Agora diz-me tu a mim, Nessa altura, todos os combofos que tu conheceses, Nenhum deles não mandassem as 3. Sim, mas agora, mas os tempos agora mudaram. E este calendário era o indicado para agora, se calhar. Oh Vasco, mas se calhar, se tu fores a ver bem... 18 semanas só. É qualquer colartividade, qualquer colombófilo quer lutar pela geral. Que é a realidade. Atualmente é a realidade. Se calhar se tu... Uma especialidade, uma especialidade, começa a lutar. Tanto valor ao caminho melhor quanto ao geral. Mas o que é tu... Aqui a realidade da colombófilia é... Se tu... É 10 colombófilos teios de uma sociedade, 9 querem lutar pela geral e 1 pelas especialidades. Não sei. É isso que eu estava a dizer. A realidade é essa. E depois... 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 E três... E quatro... Sim. Sim. Visionário. Visionário. Agora há uma coisa que tu te esqueceste, Arthur. Tu na altura que fazias 9, 9, 9... Tu podias fazer um recenseamento com 600 pomos. Ou 700, ou 800. Hoje, fazes com 130. Onde é que tu com 130 fazes 9, 9, 9? Mas não... Não fazes 7, 7, 7, 9. Mas as pessoas não precisam mandar 9, 9, 9. Há campeonato de Estrela. Desculpa. Agora... 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 Compreende. Compreende. E sou apologista do... As situações são diferentes. As situações climáticas e tudo... Não está nem permitido nada disso. E tinhas... Está bem? Mas tinhas concursos para cima. Todos já eram concursos. Os concursos já eram todos para cima. 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 Hoje tenho... 70. Não, mas é diferente. Não é concursos. Tu só gostares do fundo e só fazes por cima. E o que aconteceu nesta realidade, quando nós fizemos a 9, 9, 9, é que todos os concursos quiseram mandar às 27. Se é melhor. Para andar a fundo, temos que mandar a velocidade. Porque depois vamos ir para o fundo, temos que mandar a velocidade ao meio-fundo. Se não... Vais utilizar o velocidade como treino para o fundo? Claro que sim. Imagina que eu não gosto de fundo. Pois. Está bem. Mas existem os outros? Pois. E para ser o mais justo possível, nada mais que o campeonato geral. e como está, na realidade, daquilo que temos. Eu acho que... Eu acho que... Quando cheguei ao local, eu associei-me ao grado de uma reunião. Deu-me lá mais. E inclusivamente, vocês sabem... Sei que é um bocado... Aqui saltei tanto de um lado para o outro, mas não há nada a fazer. E inclusive, aquelas classificativas todas seguidas. E nós fomos campeões do Parlamento. Volacidade. Como ele está a dizer. Há 23 anos que me lhe disse. Quando eu cheguei ao Algarve fui campeão com eles. Portanto, porquê é que não se pode fazer também agora isto que me lhe está a dizer? Mas para aí, mas eu não disse que não se podia fazer. Eu não disse isso. Agora, quer que... Não, isto é uma opinião de cada um tem a sua, não é? Não, não quer dizer que não podias fazer, não. Por amor de Deus, longe disso. Agora, quer que tu faças 9-9-9 com 130 pontos. Mas o que faças tu? Não, mas fazer 9-9 não dá. Claro, com 130 pontos não dá. Agora, se tu quiseres mandar a tudo, não dá. Claro que não. Então, mas aí é que está, por exemplo. A ti, quem gosta de notar pela geral? Mas existe um outro problema. Naquele tempo era 9-9-9, 15 pontos. Eram 15 pontos, que é uma grande engenheira que agora temos e é 25 pontos. 25 pontos é uma engenheira muito grande. Eu até estou a dedicar, no futuro, só mandar a fundo. Pronto. Que é o que eu gosto mais, sempre gostei. E teremos os pomos com o teu carro. Ah pá, com o carro da minha coletividade, não, só de estréis. Com o teu carro. Com o carro não, porque o meu carro é um triciclo, não dá para soltar a fundo. É isso que eu estava a dizer. Pronto. É pá. Com o carro da sociedade. Pronto, com o carro da sociedade. Que fazem 150 quilómetros, depois metes com eles em 600. Ah, então, qual dá o problema? Quem tem coração vem para casa, quem não tem não vem. Não, não, não tem luta, não. Ah, isso é competente. Tem um bem treinado, tem um qualidade. Claro. Ora, isso é a mesma coisa que tu diz assim. É pá, dá a ver se a laga que é a melhor. Mas se eles não tiverem condições de atletas, podes dar a ração do mundo deles melhor, porque eles não marcam. Eu tenho até... Tu podes até ter um... Podes comprar a melhor ração do mundo. Se não tiveres pombos... É isso que eu estou a dizer. Agora, se tiveres pombos, podes comprar a pior ração do mundo. Claro. É bem assim. Isto é... É a nossa opinião, mas é um bocadinho de brincadeira que eu falto. Mas é a mesma coisa. É isso? Ah, sei quem gosta de ouvir a malta falar. Olha, ainda vou dizer mais uma coisa. O ano passado... Não, não. Não, mas eu só quero... Não, não é verdade para ti, é do Presidente da Associação, é contigo que eu tenho mais que falar. Agora, falar em pombos. O ano passado, eu estava com um sócio, acabou, não interessa. E ele dizia assim, é pá, queria insistir em mandar aquele borracho. Dizia assim, é pá, o borracho não saiu daqui, é muito tardio. Aquilo um dia distraímos, nunca saí do Pombal. Sabe onde é que ele foi? Foi a Vila Real, sem sair de volta do Pombal. Nunca foi a um treino. E ele veio, de minha cabeça. Era pompo-reio. E está lá em casa. Portanto, é o que eu digo. Se eles não tiverem qualidade, a gente pode dar o que fizer e pode... Mas também, estarmos a soltar... Vou botar na tecla, soltar os pombos na escuridão, não há nenhum que se oriente em condições. Mas você aceita o Pombal ou uma barra? Hã? Você aceita o Pombal ou uma barra? Você aceita o Pombal ou uma barra? A câmera amanhã, como é que fala? Para marcar a tua frente é a briga. Ô João, já agora queria-te fazer uma pergunta. Tanto de uma brincadeira. Quais são as tuas expectativas para amanhã? Para amanhã? Pá, quer meter dois dentes dos dez. Na coletividade? Hã? Na coletividade. Na coletividade e na zona. Na barcar também? Hã? Tanto no Didacção como no Valência? É pá, é o que eu penso. Agora, o que eu quero é o que acontece. Preparaste-os bem? É pá, eu penso que sim. Agora, vamos ver. Está no segredo deles? Está, então é dentro do caminhão. Bem, alguém quer mais, quer fazer mais algumas perguntas? Sim, deste assunto, vamos mudar de assunto? Sim, pois poderia ser uma... Sim, eu perguntei se alguém quer fazer algum comentário sobre exatamente a questão do calendário, não é? A questão do... Vocês estavam a falar a diminuir... Não, falámos já sobre isso, já. Pois, já é isso, exatamente. Já falámos. Não é possível, devido que a Federação não nos deixa começar mais cedo. Esta direção já está a fazer um calendário que acaba quase um mês antes em relação ao do ano passado. Sim, sim. Já é um grande passo, nesse sentido. Daí que não dá para acabar mais cedo, exatamente como a vontade de alguns colombófos, por causa do calor. Porque não dá para começar mais cedo. Não dá para começar mais cedo. E do Berdinhas também, atrás do Berdinhas, acho que também não é possível. Sim, sim. Então qual seria a solução? Era diminuir o número das provas, como tinha dito ali o vosso amigo? Era isso? Diminuir o número das provas, como ele tinha dito, as 999? O que foi proposto, o que o Vaz estava a falar, era aumentar o número de provas e não diminuir. Diminuirmos, sim, o número de semanas. Mas o que o Vaz estava a dizer era seguir no caminho das especialidades. As especialidades, exatamente. É quase impossível. Toda a gente quer jogar para a geral. E ao fim e ao cabo, e depois, não temos pompos suficientes, porque o recenseamento só nos permite ter 130 pompos. O recenseamento foi restringido para certa interrupção. Então aí tem que chegar a um acordo com a Federação. O facto de aqui descer o tal do calor, tem que estar a começar mais cedo. Falou-se também aí da caça, não é? Mas aí normalmente... Talvez uma proposta a fazer. Caça hoje em dia é de segunda a segunda. Segunda a segunda. Nesta altura, na janela e em fevereiro... A primeira... Em geral, eu não diria, na minha opinião, em todas as as possibilidades, são dois, três, com o voto e fundo, uma parte. É uma velocidade... Bem fundo e fundo são os mesmos. Não, não, tudo em geral. Mas velocidade e bem fundo e fundo são os mesmos. É bem visto. Ele está a dizer, em geral, nas especialidades são os mesmos que lutam. Sim, mas há Existem descombófilos que agora Deixam de mandar pombos, quantos é que há? Ora Outra, vamos Vamos então mudar de assunto Vira se fosse a 999 Outra Agora da sua intenção exatamente Sobre a qualidade dos pombos Estou a ouvir aqui o som atrasado Atrapalha um bocadinho É só para controlar o som Mas acaba também por, estou a ouvir do som ao mesmo tempo Em relação à constituição dos pombos À dureza dos pombos A qualidade dos pombos Eu recordo que Alguns colombófilos do Norte diziam Quando falavam dos pombos alentexanos Já vou lá, aquilo não é uma grande coisa Se os pombos são muito fininhos, não sei o quê Não se compara aos do Norte E agora a realidade, aquilo que eu vejo Agora já venho cá abaixo, vejo uma outra realidade Há um bocadinho, falamos no almoço, não foi? Que realmente o pombo tem que ser um bocadinho mais seco Mas vê-se aqui de tudo Vê-se aqui de bons pombos Não é? Sim É para do lado há bons pombos, senhora Muito bem Agora, é assim Dependente das regiões Existe, vamos lá ver O pombo Eu duvido para o Norte Haja este tipo Se calhar uma vez no ano O vento predominante no algarve é o noroeste Exatamente O algarve é em Portugal, pronto E o que é que acontece? Acontece que os pomos do Norte, por norma vão com o vento pico É raro apanhar um vento rápido Os nossos apanham muita vez o vento a favor Sim Automaticamente Tem que ser umas linhas de pomos diferentes dos nossos Porque tem que ter mais resistência Tem que ter uma caixa para aguentar o vento pico Os nossos não Os nossos porventos são mais rápidos Desarrascam rapidamente a prova Apesar de que muitas das vezes o Norte faz momentos iguais às nossas São em outras linhas de pomos Enquanto aqueles pomos às vezes nem sequer aprovam cá em baixo Sim, sim É o que o outro estava a dizer Às vezes eu noto Aqui colombófos agora que vieram aqui no Sul Que são do Norte E que dizem que trazem para aqui os pomos E que estão a marcar muito bem O problema é que eles vêm do Norte e de Lisboa para o Sul para ganhar E não conseguem ganhar cá Essa é que é essa Antigamente estava-se mais diferença entre os pomos Hoje em dia toda a gente compra basicamente nos mesmos locais Desde que começou a haver derbys Inclusive toda a gente compra pomos em derbys Vem daqui, vem ali, vem de além Já que toda a gente tem uma linha de pomos quase idêntica Isso aí ia acontecer Os pomos do Norte já marcarem cá Agora, voltando às partes das provas mais duras A gente tínhamos as provas de fundo O nosso campeonato de fundo no Algarve era mais duro do que no resto do país Os nossos pomos de fundo antigos Eram pomos duros Pomos ricos Provas duras Provas de segundo dia Hoje em dia, derivado às provas de terem sido facilitadas Pouca gente já tem desses pomos E agora se sentem falta deles Porquê? Porque a dureza de provas está aumentando E agora já andam à procura dos pomos antigos Aqui e ali, além que ainda os têm Para voltar a pôr na colónia os pomos antigos Outro assunto também que chegamos a falar E às vezes também falo lá no Norte Com alguns cromófilos Exatamente aquilo que vocês não sei se tocaram no assunto Não há verdade esportiva Sabemos perfeitamente que esta prova de Baliza del Cid É uma prova a nível nacional A espetacularidade é solta Pronto, compreende-se Mas vocês debatem-se com aquilo A problemática de muitas das vezes Os pomos por correr a mais 100 ou 200 quilómetros E mais E mais, não é? Qual era a ideia que vocês davam Se realmente pode ir avante Uma vez também falei assim Na brincadeira Eu não sou o 5º grande Entendo todo o que não falia Mas aquela fase Aquela parte generalizada E alguns até concordam E vocês também falaram nisso Cada região solta ser Adequada para cada região Primeiro Para haver uma verdade esportiva E para outro Para não haver aquele cruzamento dos pomos Como é que vocês dizem Às vezes o arrastamento de pomos O arrastamento de pomos Que muitas das vezes Bom, o arrastamento de cruzão do Norte Às vezes pode acontecer o contrário Que eles também dizem isso Qual era esta opinião Se realmente esta solta única Compreende-se a espetacularidade Da ideia de festa a nível nacional Se poderá ter outro sentido de solta Eu pessoalmente acho que sim Acho que poderia ser solta Ou em 3 Ou em 2 Por exemplo, Zona Norte e Zona Sul Ou Zona Norte, Zona Santo e Zona Sul Aí sim Havia mais verdade esportiva Mais Não havia verdade esportiva Mas havia mais Mas escuta Mas vai dar sempre Lá que está na outra ponta Sim, mas aí os testes pomos Mas aí os testes pomos Já não iam arrastados Com os do Norte Para Braga Que vem do Castelo Há Veres Porto Sim, no Norte Nós temos por exemplo Um dos distritos Que recebem também tarde Que é o caso de Braga E vem do Castelo Também percorrem Mais quilómetros Não existe solta única Ou não vamos fazer por partes Porque o problema não está aí O problema é o espetáculo É aquilo que se tem que dar Para as coisas ficarem Bem vistas Mas o resto não interessa Meus amigos A minha opinião é essa E sempre quando for ao Congresso Sempre dizem É lógico Não, não Porque é o seguinte A gente aqui Falamos, falamos, falamos Falamos, falamos Falamos E a verdade esportiva A verdade esportiva Oh David David A verdade esportiva É entre aspas Sempre disse Eu fui a três congressos Pela associação E a verdade esportiva lá Era sempre entre aspas Porque quando tocava Em objectivos financeiros Das associações A verdade esportiva Já não se defendia o pombo É, era logo Tinha que vir um caminhão Tinha que não sei quantas despesas O dinheiro está sempre Para a frente disso tudo Por isso é porque Esqueçam a verdade esportiva O que interessa É ir fazendo E melhorando Houve lá uma coisa A gente podemos fazer as coisas A determinadas situações E corrigindo Para a verdade esportiva Tudo bem Porque a verdade esportiva Nunca será alcançada Por causa é para uns ou outros Agora temos que melhorar sempre Com o objetivo de melhorar sempre Como dizem assim É pá, a gente tem que defender o pombo Calma aí, pronto Estamos de defender Ir defendendo progressivamente Porque a gente As galera já era de uma maneira Agora já são de outra Já são de outra E vão fazer essas coisas Porque é assim que a gente Tem que aprender Senão não vamos melhorando E melhorou-se muito E melhorou-se muito Sempre as situações E é isso sempre Que eu Tenho com esse objetivo Patrício e vocês que vão lá agora Tenham sempre esse objetivo É esse o nosso objetivo A verdade esportiva Para mim É essa nesse sentido A verdade esportiva Só existe A verdade esportiva Só existe Quando Todas as semanas O evento for igual Todas as semanas Os quilômetros foram os médios Todas as semanas Tudo igual para todos Onde é que tu tens isso? Por isso é que eu estou a dizer A verdade esportiva Melhora-se Melhorando sempre as coisas Tentando melhorar E corrigindo E corrigindo Podes pôr Podes pôr os teus pomos Em gaelas de ouro Continuas sem a verdade esportiva Sim Mas melhora-se Melhora-se o objetivo O que me interessa É sempre ir melhorando A situação Tu tens visto as galeras Do Algarve a sair No teu tempo No teu tempo Achas que alguma vez No teu tempo Punham três galeras a andar Ou tu tínhamos só duas? Eu quando fui para a Associação de 2003 Houve uma vez O Presidente da Associação Achas que punham três Ou punham só duas? Sim Mas tu vês as galeras hoje em dia? Sim Punhamos duas E a outra ficava lá encostada E não só E chegamos a fazer Dois meses depois E verificaram-se ontem E estava lá uma E a outra estava lá na amante E outras coisas que fizeram E fomos corrigindo Essas situações Sim A pergunta foi É sim Não A pergunta foi Tens visto as galeras Do Algarve a sair Tens visto O espaço que as galeras têm Se calhar Das três fazias uma e meia Sim E não precisavas das três galeras a andar Ou seja Estás a dar condições aos pontos É sim Verdade desportiva Mas o problema Se amanhã tivesse o oeste Marquei-o É sim Se tiver o oeste Marcas tu Está bem É mesmo É mesmo Mas também é que pãe dos polvos Também é que pãe dos polvos Também é que pãe dos polvos Também é que esteja o que é Se for com o noroeste Vocês barcam a melhor Se os meus polvos não apostarem Se os meus polvos não apostarem Divem a sueste Também do que não Sueste Quais-te-me dizer Não Acho que é muito noroeste Ora já é meia-noite e Uma Uma E os óculos Uma da manhã Uma hora Eu tenho quase uma hora É uma hora Da manhã Ora Não sei se Daqui um bocadinho Tem que estar Nos pães Também pós direto Mas estávamos a falar do calendário Há uma situação que é Também não é um sítio apropriado Mas é que estamos a debater Alguns casos Os horários Porque o horário de hoje Nós temos que começar a insistir Às 5 da tarde Trabalhamos É complicado Para apanhar 50 25 70 Bom Temos que começar Temos que começar muito antes Para o fazer E a maior parte Não é porque Não sei se há alguma possibilidade De conseguir Considerar isso Fizemos todos Todos nós fizemos No entanto De perguntar E não criticar Antes de saber O porquê Para a vila real Não é vila real Não é Para o outro lado Não tem razão É por exemplo Hoje Tive que tirar a tarde Por causa disso Só que É muito complicado E nós E até só Só para mim Se calhar é um Se calhar até consigo Ter mais O problema Dos bardinhas É isso Não é só para mim Para outros Eu Se calhar Não me faz tanta confusão Mas para outros Combofos Para a maioria dos Combofos Se calhar faz confusão A gente preocupa-se Com o ensinamento De hoje Foi às 5h da tarde Para o meio-fundo Mas poucos Falaram Do ensinamento De ontem De às 5h da tarde Para o fundo É melhor a diferença Exatamente Fazer só o ensinamento Único Ou às 10h Não é Sim, sim Já fez Uma duvidinha É para depois Quem seja empregado Não é fácil Ninguém que ser feita À partida Ok Veja lá Veja lá Os pombos de meio-fundo Vinha pior E em muito piores condições Quantas vezes Isso aconteceu? Está feito Está feito Porque é o melhor Porque Porque os pombos de meio-fundo Eram Em maior número Os pombos de fundo Mas estás a ver Gonçalo Este é uma das situações Foi uma alta fome Já o ano passado Aconteceu Na prova de Vila Real Toda a gente falou Do horário Antes também Mas esquecemos Que temos Mais 6 provas Onde nós fazemos Um ensinamento Às 5h30 da tarde São as provas de fundo E essas ninguém Faz qualquer tipo De comentário Está a perceber? Alguém tem que estar a ver As condições Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Só há este Eu por ser Uma sexta-feira Pronto Estou a falar do caso Que ele tem E dos nossos sócios Mas está explicado E compreendo perfeitamente Sim Em caso do disco E tudo mais Sim Ok Claro Sim Mas se calhar Havia muitas pessoas Que queriam colocar A esta questão E não tinham possibilidades E agora Têm a questão Esclarecida Agora pergunto Tu vais fazer A prova de meio fundo No domingo Vais encestá-los quando? A que horas? Pegada dos pombos Pois aí É complicado É complicado A gente tenta pensar Nas alternativas todas Daí eu consegui responder A muita coisa Daquilo que vocês estão a dizer Rodrigo Eu Oi Bom dia Eu já Fico com os olhos Com um box Vem cadáver Se não é um estesamento Também E qual é o cuidado? Aqui há uns anos atrás É pá O estesamento é passado Estamos hoje a sexta-feira Fica aí dentro da sociedade E ele instala os pombos E eles ganharem Sim Tudo bem Tudo bem Não Estás a ver Portanto isto não é Não é porque seja Mais ou menos É pá Quando os pombos estão em forma Ganham qualquer hora A qualquer minuto É encantado da vida Mas esse sócio Que deixou lá os pombos No diante Que eu penso Estava no dia a seguinte Já estavam lá Ficou lá dentro da coletividade A associação a fazer isto Portava-lhe o pescoço Sim Não Mas isso é um problema Da sociedade Não Não Ele enganou-se O Patrício Ele enganou-se Jogava que era hoje Ah Eu não vou baixo para casa Fica aqui E amanhã vocês Incestem-me os pombos E ele marcou na mesma Bem Imagina tu que a associação Para um atraso qualquer Uma gaiola na abril É pá Ninguém reparou E os pombos estão Estão dois dias lá Fechando Em velocidade Em velocidade Aqui no Algarve Contos que um bófilo Incestam de manhã Para os pombos irem à noite Montes deles Quase Montes Incestam Apão-lhe os pombos de manhã Os pombos só vão à noite Não conheces Tiago Tens na tua colatividade Tens na Eu estou a dizer O que eu estou a dizer A questão do incestar os pombos É que conheço pombófilos No concurso de velocidade Eu ponho os pombos de manhã às sete Para incestar à noite Para as caixas E a sociedade de Far Começa a incestar de manhã Sim Pronto Por exemplo O Figueiras foi várias vezes Campeão em Portimão E ele apõe-nos os pombos às oito da manhã E estou nas caixas até à noite Tu não sabias que ele fazia isso Pronto Então estás a ver E foi campeão Sim, sim Mas ninguém está por isso Isso não é por aí Agora Os pombos Quando houve Nesse ano Sabe o que o caso O incestamento Às nove da noite Antigamente Um dos grandes problemas Um dos grandes problemas Era precisamente Eu recordo-me Antigamente a associação Recolhia os pombos de manhã Antigamente Porta a porta Começava o incestamento de manhã E os pombos Ficavam ao final do dia Em vecinos Para beber Portanto Portanto isso é E os caminhões Não tinham as condições Que têm hoje Não tem nada a ver Aquilo que tu falaste já há pouco De vir muito menos jaulas No caminhão Isso é que é a grande vantagem Os caminhões Estão melhor equipados A nível Para dar água aos pombos Não há dúvida nenhuma Mas Estão um bocadinho melhor Isolados termicamente Ventilação É tudo mais ou menos A mesma coisa Mas a grande vantagem É poucas jaulas Para o calor circular Não pôr os pombos Jaulas lá em cima E não pôr cá em baixo Isso é que é a grande vantagem E sim Isso é uma mais-valia Porque infelizmente Os caminhões Não são bem isolados Termicamente E as piscinas Não são térmicas E a questão da ventilação É fundamental Isso é o que é ver E dar água E dar água E a transparência Que a associação Demonstra nos vídeos A dar água Isso é muito importante Portanto as coisas melhoraram E hoje A chegada A chegada E os pombos estavam Debaixo Do viador Sim, sim Nem sempre é possível Eu percebo que nem sempre é possível Mas Este ano Esta vantagem De terem mais um caminhão Dar a hipótese Eu concordo Perfeitamente com isso Pronto? Mas João Tu dizes nem sempre Corro bem Mas normalmente Só batem Quando corro mal Quando corro bem Esquecem-se tudo Mas oh Patrício Eu vou dizer uma coisa Oh Patrício Eu vou dizer uma coisa Mas isso é no futebol Até O Benfica O Benfica A ganhar Agora de repente E agora Oh Patrício Eu aqui há dias Estava a comentar Com o Colombo E disse assim Epá Aquela prova Vai correr mal Porque a solta Que é aquela que eu disse Ainda há bocado Muito numelado Os pombos não saem Sabe o que é que ele disse para mim? Ah isso é para ti É para todos Ok Não vou dizer Alguém disse para mim Não vou dizer o nome E eu disse assim Epá Pois é claro O gajo faz um problema Fica todo contente E o resto dos pombos Onde é que eles estão? Só pensa que ganham um primeiro Para mim um primeiro É bom e é mau Se não tiver Eu faço um primeiro E faço um 30 E não tenho os pombos em casa É péssimo Percebeste o que eu quero dizer? É péssimo É de um gajo dizer assim Olha Toalha vai para o chão E acabou Exatamente E eu Ainda não fiz isso Mas estou quase a fazer Ou então Corro aos borrachos que tenho E vão para lá Só faltam 3 Com esta João é nessa prova Agora falo como Clombófilo E não como membro da associação Eu mandei As duas fêmeas Uma em primeiro Outra em segundo Na geral E faltaram as duas Exato Uma vê 3 dias depois E a outra vê 6 dias depois Mas eu dei Mas eu dei Mas eu dei Mas era 2 pombos E os meus pombos estavam lá Sim Não mas é assim É que as pessoas pensam Ah fazeu um primeiro Correu bem Ah estou-te contente Não isso não é bonito A clombofilia É os pombos em casa Porque quando a gente pensa Ah fazer um primeiro É melhor que os outros É melhor que os outros Clombófilo não Para mim os Clombófilo São todos iguais Ó João Escuta lá Clombófilo para mim São todos iguais Tu és igual a mim Aquilo é igual a mim Aquilo é igual a mim Se tu ganhas mais Não és mais que eu És um ser humano como eu Fiz os teus pombos Valoriza Exatamente Ok Mas precisamos de todos Porque tu sem mim Não és nada Sem aquele não és nada Sem aquele não és nada Exatamente Ok Para seres campeão Tem que estar todos aqui A concorrer Claro Certo Estás a ser o que eu quero dizer Quando diz Ah acabaram-se daqui E fiz um primeiro Um segundo Eu já fiz também muitos Opa com sorte Fiz Mas fico triste Quando eu tenho pombos Que me ganharam muito E não tenho em casa Mas é escuta Mas agora vou-te a dizer assim Fazias primeiro e segundo Fazias primeiro e segundo Iam cantar de festa? Não Ou preferias fazer Por exemplo Sim Estavas a discutir o campeonato de fundo Que é o que tu gostas Sim A última prova Fazias primeiro e segundo E eras campeão distrital de fundo Faltava Seis ou sete pontos Tu ias ficar triste Ou ficavas contente Por ganhar o campeonato distrital Estava dividido Não Estava dividido Na alegria E na tristeza Claro Ah então O que é que mais Dizer que eu Nada Ah então Eu tive uma Sabe Porque eu tive uma Foi a segunda melhor Do Algarve Foi a segunda melhor Ou o que eu estou a dizer Foi a segunda melhor Do Algarve Fiquei com ela em casa Num ano a seguir Mandou um treino Fiquei sem sémia Tu achas que eu estou Que eu não tenho saudades Daquela sémia Nem que estivesse ali A morrer Dali Claro Hã? Hã? Não, por outras Agora As pessoas só pensam Ah, vocês são o primeiro É o maior Não A gente tem que contar O dia da amanhã também Exatamente Quem marca hoje Quem marca hoje Para amanhã marca mal Claro Está de ver Mas quando acaba Quando acaba aquilo Que tens bom Ficas morto Não Tem que estar a coordenar Sr. António Bem É o seguinte A conversa agora Acho que já não vai passar mais disto Sim, exatamente Nós temos aqui O governador de solta Mais logo às quatro da manhã Tem que estar a pé Sim, não se vai ter um bocadinho Ela tem que passar Também já se vai fazendo tarde Sim, sim, exatamente Acho que praticamente É para estar tudo dito Sim Outras coisas ficaram por dizer Para o senhor Foi agradável ter-vos por cá Que é importante também Da minha parte Tenho a agradecer a vossa presença Penso que realmente Há muita coisa aqui Que foi frontal Mas pronto Acontece Faz parte Faz parte Não houve violência Não Não Isto faz parte Exatamente Exatamente Eu não sei Eu não sei Se Tira-se alguma ilação Daquilo que aconteceu A conversa Se realmente Provavelmente Vocês vão se reunir Sobre aquilo que nós Falamos Que vocês falaram aqui E pode haver Algumas alternativas ou não Mas o facto é que Estes momentos também Não deixam de ser importantes Não é Não estamos aqui A condenar ninguém Eu acho que isto Isto também foi mais Uma aproximação A gente assim Com esta conversa Que aqui vivemos Fomos mais próximos Uns dos outros Exato 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 Isso também é importante Sim Exatamente Também provavelmente Alguma ineficácia Da minha parte Posso ter cometido Alguma graça Não sei Mas Não quero Não quero Que realmente Do outro lado Da federação Ou de outras coletividades Pensam que venham aqui Defender alguma coisa Aqui apenas Muitas vezes Desmistificar Não é Porque eu procuro Uma boa parte do país E fala-se Uns falam dos outros Os outros falam dos E nós estamos aqui Para mostrar Que realmente A colomofilia Tem valor A nível nacional Eu já vi isto Já estive em Porto Alegre Contessor Conheci lá Alguns colomófilos Aqui no Algarve também Já estive em Lisboa Já estive na Corilhá Portanto Estou a falar em Braga Estou a falar em Valença E há pombos bons Em todo o lado E agora aqui no Algarve Há pombos bons Em todo o lado Em todo o lado Exatamente E problemas em todo o lado E problemas em todo o lado Claro Não é E há sempre o lado De ter que ter Os dois Os querem pauzinhos Alimados Etc Pronto Aqui realmente Provavelmente Domingo ficar ali Um bocadinho Em relação ao João Fortunato Entre o motorista E o coordenador das soltas É imprescindível Eu falo com muitos E eles dizem Que realmente O coordenador das soltas O motorista Que vem ali Sabe o tempo E que é imprescindível A ajudar ao trabalho E vou lhe dizer uma coisa Exato Nós atualmente Temos Posso dizer De boca cheia Temos um dos melhores motoristas E da nossa cidade Que é o Bruno O Bruno Com a entrevista E ontem não foi? Não foi a segunda entrevista O João Também é muito bom O Bruno O Bruno ainda não estava lá Pronto O João é um homem louco Os espanhóis Muitos anos não é louco Grita muito E penso que terminamos todos bem Também Também Digo um bocadinho Temos de estar a desmontar E depois a montar E depois Eu só queria agradecer A todos Porque acho que É inédito E é importante Também Aqui há A direção Um bocado de confusão Com os microfones Eu também sozinho Eu queria controlar Eu acho que está a fazer Um excelente trabalho Sim, sim E acho que deve ser Sim, exatamente Lá na vossa zona Portanto Lanço aqui o O desafio Que é para Para Em Portimão Talvez a mesa tem que ser Mais redonda Mais redonda Por causa dos microfones Quer dizer Como o Orsénio disse Eu gostava de estar ali A controlar a imagem Mas eu sozinho Como o Orsénio disse Acho que a aproximação Foi importante Sim Porque estamos todos Com bofos Mas estamos um bocado afestados Porque estamos Estar na Amazona Estamos todos Assim um bocadinho Com medo E é importante É importante E pronto E desejo Amanhã Torre para todos Corra tudo bem E pronto E ganhe o melhor Exatamente Ficou que a elecção Também Falamos de início Que realmente A clomofilia Aqui em Algarve Está em crescimento Em qualidade E eu até ontem falei Se tem a ver Um bocadinho também Com os derbis Temos aqui o Golden Race O Great Derbis Que traz aqui Muitas três geradas O visita um bocado E quem está Tem o bril de ser melhor Não sei Não, isso é um bocado Mais show off Mais show off Mas nós estamos a ter Umos clomofos Gente nova Sim A crescer E Vem cá para baixo Exatamente Temos a questão De Faro Exatamente Aldeia Clomofila de Faro E que temos Colomofos de Norte Vem para cá Diga Diga A questão da zona Poderna Há muitos estrangeiros Muitos estrangeiros Muitos estrangeiros Que vêm para ali Para aquela zona Porque gostam É um bocado isolado Toda a influência E tem boa paisagem E não sei quantos Vêm muitos estrangeiros Para ali Para aquela zona Para terminar aqui O nosso jovem De coletividade De coletividade O que eu quero dizer é Em nome da coletividade De Audiastros Agradecer o convite Especial do Sr. António E o Canal 21 Eu acho que esta iniciativa É importante Não só pelo Canal 21 Ter 20k Mas eu acho que Devíamos fazer mais vezes isto Mesmo para interagirmos Uns com os outros Porque a colomofilia É mesmo isto É partilharmos a opinião É falarmos uns com os outros E assim mesmo Como fizemos Não Lavar a roupa suja Mas Sermos sinceros E termos ideias Para que a colomofilia continue E não acabe E portanto Todos nós Temos que fazer Com que isto aconteça Para a colomofilia continuar E eu acho que isto É uma iniciativa Que devemos Tentar Continuar a fazer Mesmo sem o Canal 21 Mas se o Canal 21 Quiser vir Será sempre bem-vindo E é isso E quero aproveitar também No dia 8 de Julho Nós vamos fazer O nosso leilão É o Diastro Sim Então Queria convidar Todos os colomófilos Que queiram vir E participar No nosso leilão No nosso convívio E até convidar O Canal 21 Exatamente Muito bem Pois podemos falar Por isso Muito obrigado então Falando nos jovens Quer que irámos Quer não Vocês dizem Que realmente Há poucos jovens Na colomofilia Mas sempre que vão Um debate Sempre que vão Há uma coletividade Há sempre jovens Poucos mais Há sempre jovens Pelo menos isso também É salutar Na colomofilia Portanto foi uma boa noite Não é Daqui um bocadinho Temos a fazer E acho que vamos Conversando nos diretos Obrigado também Por o convite Para o canal Para o canal Vamos então finalizar Este direto Que um bocadinho Temos está no outro Canal BL21 Desculpem lá Qualquer coisinha Se falhei em alguma questão Ou alguma observação Mas enfim As coisas são mesmo assim Vamos então Se ficar por aqui Uma boa noite Passem bem E até amanhã Boas provas Boas chegadas E corra bem A todos os colombofilos Boas provas